E aí pessoal, aqui é o Rebellion, hoje eu trago uma review sobre o microfone condensador MTG-020 da marca Tomate. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, pois eu vou mostrar detalhes desse microfone que já tenho há um bom tempo. Bora pro vídeo! E aqui tá o microfone, bem simples, bonito, acabamento em preto fosco. Tem essa inscrição, Tomate Condenser Microphone MTG-020. O cabeamento dele é dessa forma aqui, é nessa coloração. Tem quase dois metros de fio, pelo menos com o cabeamento vocês não vão ter problemas. Ele acompanha também esse tripé. Tem essa parte de cima que se move. Esse microfone eu recomendo pra quem gosta de cantar, por exemplo. Quem tem banda, gosta de tirar um som. Ele funciona muito bem em ampli, em notebook, PC. No celular, eu nunca cheguei a testar muito. Mas eu acho que ele é mais próprio pra notebooks e PCs. E amplificadores também. E é claro, eu também recomendo que vocês tenham um adaptador tipo esse. Porque o microfone pode ser incompatível com alguns dispositivos. E aqui tá o microfone montado no tripé. Eu não tenho mesa aqui perto, então por isso que eu tô segurando ele. Esse review vai ser bem curto, porque é uma forma de registro mesmo. De memória afetiva. Eu já tenho esse microfone há muito tempo. E acredito que muitas outras pessoas já tiveram, ou ainda tem ele. Inclusive, outros microfones até. Eu gostaria de dizer também que ele funciona muito bem até hoje. Eu só não tenho como testar aqui. Eu só tenho o celular mesmo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem simples e rápido. Deixa o like se você gostou. Comenta pra mim aí embaixo o que vocês acharam. E até a próxima.